E aí pessoal, vamos mais um dia aí fazer uns voos meio doido aí, gravar uns vídeos aí para colocar no canal, testar aí o F11S, C-Fly Freight 2S, FIM X8 EC 2022, vou tentar fazer uns voos diferentes hoje aí, beleza pessoal, bora lá então. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com o FIM X8 SE 2022 V2, vai ser o primeiro teste que a gente vai fazer de distância com ele, aqui no lugar onde a gente acostuma a fazer os nossos voos de long range, que dá para ir em uma altura mais tranquila e mais segura, e acompanhando a estrada aqui para ter uma referência bacana. Está ventando bastante hoje, está com ventos aí de 18 a 20 km por hora, com rajada de mais de 30, mas é um vento lateral, do jeito que eu não gosto, que vocês sabem que eu não gosto de vento lateral, mas vamos tentar esse voozinho aí, é o primeiro long range X8 V2. Bora para o vídeo pessoal? É isso aí pessoal, bora para o vídeo então com o X8 V2. Vamos lá, fazer um long rangezinho aqui. Vamos acertar ele aqui. Opa, estamos em uma altura um pouco maior, deixa eu diminuir um pouquinho. Quero ir. Aquela altura padrão né pessoal, que a gente costuma fazer os nossos voos aqui, que é 30 metros de altura. Então nós vamos ver até onde a gente consegue ir com o V2. E depois vamos fazer um voo com o X8 V1 também, né, para a gente ver. Com esse vento lateral, apesar de eu não gostar muito, como vocês sabem, né, mas é bom para a gente poder ter um teste mais fiel aí. Ele está programado para ir a 13 metros por segundo, dá para ver que não está conseguindo atingir essa velocidade. Eu não sei pessoal, vamos ver. Talvez eu coloque esse vídeo similar com o outro, né. Os dois vídeos na tela com as duas telemetrias ao mesmo tempo, para o pessoal poder ir dando uma comparada, né. Eu acho que pode ser bem bacana esse tipo de voo. Mas vamos lá, nós estamos vendo aí que a imagem está bem fluida, o FPV também. Ele pega muito vento lateral da direita para a esquerda. Está ventando bastante. Mas vamos lá, vamos lá. É aquilo que a gente sempre faz, uma altura segura, um primeiro long range com o V2. A gente não fez um long rangezinho com ele ainda, né. Já fui aí, ó, a quatro quilômetros e pouco com ele aí, num primeiro voo aí, até com as hélices de carbono, né. Mas eu queria ver o desempenho dele original, né. Com as hélices originales. Vamos sair um pouquinho aqui de perto da estrada. Tentar manter uma trajetória de voo bacana aqui. Então já está aí, ó, a 1.500 metros, né. Ele tem uma velocidade muito bacana de ida. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, com esse vento do jeito que está aqui. Eu acho que vai ser no máximo aí, ó, de seis a sete quilômetros, né, de long range. Mas vamos ver, vamos ver, pessoal. Vamos com ele aí passar o pedágio lá, acredito que dá para passar. Então, se der certo de fazer um voo bacana com o V1 depois, eu vou colocar esses dois vídeos similares e gravar o áudio posteriormente. Para ficar bem legal, né. Até para a gente poder ter uma comparação bacana aí, ó. O sinal está fluído, tanto o FPV quanto o sinal de rádio. Está bem bacana, gosto bastante desse, dessa qualidade de sinal que tem o X8. A gente sabe que a qualidade de sinal do FIMI X8 é indiscutível, né, pessoal. É indiscutível. É top demais. Já voei muitas vezes aqui nesse lugar. Já fui a dez quilômetros aqui, onde pousei o drone, reconectei, trouxe de volta. Ó, agora ficou um pouquinho amarelo o sinal do FPV. Até por causa da altura. Esse lugar aqui, às vezes, aqui é uma incógnita, galera. Aqui, às vezes, a gente pega um pouco de interferência. Às vezes, voo sem interferência nenhuma. Né, aqui é bem complicado. A gente sabe que o sinal dele amarela bem, bem no início já, né. O sinal de FPV dele. O de rádio não, mas de FPV amarela bem no início. Até que hoje demorou um pouco para amarelar. Mas está indo, pessoal. Está indo, de boa. Voltar mais para perto da estrada ali. Manter um alinhamento bacana aqui para a gente fazer esse voo, né. Já está a quase três quilômetros. Ainda tem quase oitenta por cento de bateria. Eu falei, eu vou, do jeito que o vento está aqui, pessoal, eu vou fazer um voo com ele. Até, até uns cinquenta, cinquenta e cinco por cento de bateria. Vamos ver se o vento vir, se o vento vir, se eu sentir que o vento virar aqui, dá para ir até um pouquinho mais. Se ele virar, ele vai virar de lá para cá. Aí ele volta meio a favor, o que seria bacana. Mas eu não sei, não. Isso aqui mais é um teste mesmo para a gente poder ver o desempenho do V2, né. Deixa eu dar só uma baixadinha no gimbal. Eu não estou gravando no cartão de memória, né. Até porque, se gravar no cartão de memória, vai consumir mais bateria. A gente tem que fazer um teste fiel, né. Então, sem cartão de memória, trinta metros de altura e configurado a treze metros por segundo. Depois a gente vai com o V1 fazer esse mesmo voo. E vamos ver se eu vou fazer dois vídeos, um com esse, um com o V1, para fazer a comparação em dois vídeos. Ou um vídeo só, juntando os dois. Ou talvez eu faça um vídeo de cada um e depois eu faça um vídeo juntando os dois. Acho que é até mais bacana. O pessoal pode curtir o vídeo inteiro aí com a minha narração ao vivo. Depois o do V1 também, né. Até falando do desempenho do V1 em relação ao V2 já. E, por último, eu boto os dois com a telemetria juntas, né. As duas telemetrias aí para o pessoal poder curtir. E tirar suas conclusões, né. Questão de bateria, de qualidade de sinal, né. Quantidade de satélites. Apesar que dá diferença de uma meia hora para outra aí, pode realmente dar diferença. Porque esse voo aqui vai durar alguns minutos, né. Acho que uns, quase uns 20 minutos. Aí eu vou pegar o outro já em seguida e já vou fazer o voo também. O V1. Nos mesmos parâmetros. Até vou fazer igual eu fiz no início desse aqui. Subir até 40 metros, baixar para 30, para ser um teste alto. Porque eu subi demais naquela hora, né. Acabei me enganando e subi demais. Mas é isso aí, pessoal. Vou dar uma aceleradinha no vídeo aí. Até perto da volta. Beleza? Bora! É isso aí, pessoal. Voltamos aí, ó. Estamos chegando a 7 quilômetros, 53% de bateria. Então nós vamos fazer a volta e vamos retornar com ele. Vamos retornar com ele agora. Vamos trazer o bicho de volta a 7 quilômetros. Chegou a 7 quilômetros com 53% de bateria, como vocês puderam ver. E agora vamos trazer para uma questão de segurança, né. Também e tudo mais, né. Como a gente sempre costuma já fazer mesmo, né, pessoal. E vamos falar aí de homologação, né. Homologação. Quem quer homologar o drone aí e é preciso homologar na tela, cadastrar na ANAC, no DC. Fala com o seu José Luiz, o card dele está na tela e ele vai fazer todo esse processo para vocês aí com um preço bem bacana. E quem quiser fazer uma vinheta muito bacana, igual a vinheta do meu canal, pode falar com o Luciano da Animações 2D. O card dele está na tela também. Ele vai fazer para você uma vinheta muito massa aí. Uma capa de vídeo, animações em geral, topo do YouTube e tudo mais. É só falar com ele aí que ele vai atender vocês aí com todo prazer. E quem quiser comprar esse drone aqui bacana, ou o V1, ou o F11S, ou o C-Fly F2S, ou um DJI Mini 2, Mini SE, Zino Mini, Zino Mini SE e tudo mais. Fala aí com o nosso amigo Alisson, da Alisson Importes. O card dele está na tela, o link da loja dele vai ficar na descrição do vídeo e no topo dos comentários. E quem quiser comprar no Aliexpress, eu vou deixar os links desses drones todos também na descrição do vídeo e fixado no topo dos comentários. Beleza, galera? Então, esse foi o voo bacana que a gente fez. 7 km, primeiro long range aí com o V2. Infelizmente está ventando bastante. O vento é lateral, o que para mim é pior, porque ele consome muita bateria tanto na ida quanto na volta. Porque se o vento está no eixo e você vai contra o vento, ele consome muita bateria na ida. Mas na volta ele vem economizando muito. Então, dá para ir até um pouco mais. Tipo, eu cheguei aí no long range até 38% de bateria e voltei com 38% e pousei com 13%. Fiz a volta com 38% e pousei com 13%. Mas por quê? Simplesmente porque o vento era contra para mim e a favor para voltar. Agora, do jeito que está hoje aqui, tem que ser mais de 50% para ser seguro. E mesmo assim, não é 100% de segurança. Já estamos com 44% de bateria e ainda tem 5,5 km. E o vento lateral está bem forte. Por que o vento lateral faz o drone consumir mais bateria também, assim como o vento contra? Porque o drone tem um sistema que vai fazer ele ir naquela direção. Qualquer coisa que tentar tirar ele da rota, ele vai tentar se corrigir. Então, é bem provável que ele deve estar vindo bem inclinado. Nesse momento, ele deve estar vindo bem inclinado para a esquerda. Porque ele está enfrentando o vento da esquerda para a direita. Então, ele está bem inclinado para a esquerda e vindo em linha reta. Então, ele consome mais bateria. A hora que dá uma maneiradinha no vento, você vê que na barra de esforço do motor dá uma baixada lá. Dá uma verdeadinha. Aí fica amarela. Mas sempre assim, quando ele vem a favor do vento, ela fica o tempo todo verdinha. Menos do que está agora ali. Então, ele... Mas vai voltar. Ele vai voltar. A gente conhece já o sistema do drone. Como se diz, esses voos são feitos porque eu conheço o meu equipamento. Eu só precisei pousar longe até hoje uma vez. Num vídeo que está para trás aí. Que foi um teste de bateria extra até com o FIMI X8. O primeiro lá de janeiro, aquele que deu problema nos motores, que a FIMI trocou para mim. Esse aqui também foi um drone que deu problema nos motores. A FIMI trocou também esse drone aqui. Eu vou deixar o card do vídeo de unboxing desse drone aqui, explicando mais ou menos. Aí no canto superior direito aí da tela. Para vocês poderem acessar esse vídeo, se quiserem dar uma olhada nesse vídeo aí. Beleza, pessoal? Então, vamos acelerar a volta também. Quando estiver pousando aqui, a gente volta a conversar. Beleza? Valeu, galera! Vamos lá! Tá, pessoal! Deu um... Eu desci do barranco que eu estava aqui. Para receber o drone aqui embaixo. E virei... Virei por trás de um estoco aqui. Que eu, geralmente, eu subo em cima de um barranco aqui. Para ficar na sombra de uma árvore aqui. Para poder enxergar melhor a tela. E no eu descer aqui... E perder um pouquinho o sinal. Mas já está chegando. Chegando. E aí, pessoal. Voltamos agora aí naquele momento crítico. Onde o drone começa a querer descer sozinho, né? Porque atingiu 14% de bateria. Eu passei ele para velocidade esporte. Como vocês puderam ver. Mas já estamos chegando aqui. Está bem pertinho. Então, ó. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Comentem. Ativem o sininho. Para ficar por dentro dos próximos vídeos. Porque se você não ativar o sininho. O YouTube não avisa quando a gente postar novos vídeos. E sempre a gente está colocando vídeos novos e bacanas aí. Para a galera poder curtir. De long range. De teste. E tudo mais. Esse voo aqui é um voo que vocês viram que eu não passei de 30 metros de altura. Tem um aeroclube bem perto aqui. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E voar numa altura segura aí para todo mundo, né? Então, é isso aí, galera. Mais uma vez. Se inscrevam no canal. E se gostaram do vídeo, deixem o like aí. Deixa o like aí. Que isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube. Indicar os vídeos aí. Para a galera que curte vídeo de drone. Já estou com ele no visual aqui. Segurando ele no stick para ele não baixar. E é isso aí, pessoal. Então, vou deixar ele pousar aqui para vocês pousar na mão aqui. Trazer ele até na mão. 9% de bateria. Está vindo que nem uma bala ali. Inclinadinho para variar. E freio, bicho. Olha. Olha. É isso aí, pessoal. Ele baixou a câmera ali. Mas não detectou a plataforma de pouso que eu vou descer ali na mão. Então. É isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.